Sabe aquelas receitas que dão água na boca? Exatamente uma dessas que a gente vai aprender agora. Chefe Léo ensina a fazer uma deliciosa torta de cereja com creme, de la creme. Bom, né, Abby? É isso aí, ó. Cereja é tão gostoso, né? Ah, eu acho. Você sabe que surgiu a tal da dúvida da cereja de chuchu? É, se é cereja ou se é chuchu. Não é, não é, é lenda. É lenda? Não tem. É cereja secreta. Nem uma. Assim, existe uma cereja que você encontra em lugares específicos, ela é feita de gelatina. Ela imita uma cereja, mas ela tá dizendo que ela é de gelatina, né? De gelatina. Antigamente falavam que ela é feita de chuchu ou de mamão verde, mas não. É lenda? É lenda, é lenda mesmo, tá? Olha, pode confiar que é lenda. Então, interessante. Quando você compra no mercado, é cereja mesmo, fique tranquilo, tá? Então tá bom. Não se preocupe não. Então se você comeu que não era o original, era de gelatina. É, aí sim, aí de gelatina existe, mas aí vem falando o que é de gelatina, né? Boa, chefe, porque eu sempre fiquei nessa dúvida também. É, mas gerou. Eu também tinha essa dúvida, sabia? Mas vamos. Então vamos você de casa, que você vai fazer aquele creme de confeiteiro, delícia. Delícia, delícia. 480 ml ou 2 xícaras de leite, 150 gramas ou 1 xícara de açúcar refinado, 40 gramas ou 1 xícara de farinha de trigo, 4 gemas e baunilha a gosto. Para a massa da torta, 200 gramas ou 1 xícara de manteiga sem sal, 250 gramas ou 1 quarto de xícara de açúcar refinado, 1 ovo, 2 gemas, 400 gramas ou 4 xícaras de farinha de trigo, 100 gramas de cereja picadas para rechear e 1 ovo para pincelar. Fácil, né, Avia? Fácil. Olha que interessante. Todas as gemas que sobraram ontem, que foi um bolo só de clara, a gente fez a preparação de hoje. Não sobra nada. Sobra nada aqui, mano, né, dá um jeito em tudo aqui, viu? E vou te falar, acho que gema é até mais fácil da gente utilizar do que a clara, porque todos os doces lá, portugueses, não fazia tudo com gema? Quindim, pastel de Belém, pastelzinho de nata, aquele tolcinho do céu que é muito gostoso, né? Enfim, qualquer, várias preparações, até o omelete de gema fica incrível também, tá bom? E se sobrou a clara, faz o omelete de clara, porque também fica muito bom. E também fica bom, exatamente isso. Bora lá então, Biane? Bora. Ó, vamos começar fazendo esse creme, é um creme forneável, tá? Ah, tá. Isso que é interessante, porque ele vai pro forno, né? Forneável, né, Léo? Ah, não, mas a gente entendeu, chefe. Vai pro forno, né? A intenção. Esse é o que a gente pode colocar em qualquer coisa que vai pro forno. Exato, pãozinho. O pãozinho. É, pode rechear um pão, que fica legal, tá? Quando ele é feito com amido de milho, não é forneável. Ele já, você já vai rechear ele com alguma coisa pronta. Tá. Um sonho, um donuts, ou até mesmo uma torta dessa com uma base já assada, né? Essa é a diferença de um pra outro, tá? Então, ó, panela desligada, leite, açúcar, pronto. Farinha, não vai amido, vai farinha nesse, tá? Ó, aqui. Gema de ovo, que também é um espessante natural. Pronto. E baunilha. Então, essa é a preparação, tá? É isso que a gente vai usar pra poder fazer o nosso creme de confeiteiro. Um creme de confeiteirinho básico, que você em casa com certeza já fez. Se você não fez, se você tá chegando agora... Seja bem-vindo. Você sabe que eu peguei várias mensagens falando sobre isso? Ah, eu assistia a missa e trocava de canal. É. Aí, um dia eu coloquei, deixei passando e vi vocês. É isso que a gente gosta. Por favor, fica aqui. Fica aqui, vô. A gente tá aqui toda tarde, ó, de segunda a sexta, a partir das três e quarenta. Parece que não, mas estamos aqui toda tarde, viu? Toda tarde. Toda tarde aqui, tá? Sejam bem-vindos. E a gente só espera vocês, a gente só tá aqui pra esperar vocês chegarem, né? Só pra esperar vocês, exatamente, viu? Muito obrigado. Aí, Ab, ó, já diluí tudo, fogo desligado, aí vou ligar o fogo, tá bom? Aí sim eu posso ir mexendo, mexendo, mexendo aqui, até ele espessar. Quer como? É claro, é claro. Eu tenho uma ajudante de elite aqui, que vai me ajudar, por favor, Biane, vou pedir pra você ir mexendo aqui, por favor. Vai ficar igual aquele, aquelas lanchonetes que aparece o funcionário do mês. Funcionário do mês, acho bom fazer uma plaquinha, Biane. Funcionário do mês. Especialista em cremes. É, porque a gosto você mexeu bastante creme, é creme, brigadeiro. Vai nada, ela não tá falando nada, não. Não tem outro. Eu bani, eu bani dessa cozinha, aqueles fuleiro de inoque, de... Bani aqui. Bani? Bani até ela mandar eu colocar outro. Entendi. Quando ela mandar eu colocar outro, eu como. Eu tô indo até devagar aqui, ó. Viu? Faz barulho não. Muita gente, todo mundo tá falando que não faz barulho, que não incomoda. Obrigado. Obrigado. Escreve, Andresa, não incomoda. Ela falou, não é mentira. Por favor, gente. Ah, William. Ah, William, William, peraí, pô. Me ajuda aí. É que o William fica emocionado com a gente. É que ele fica no ouvido, né? É, é metadinho. Ele é sensível. É sensível. É, exatamente. Aí, Abby, pode me mexer aí, Biani. Não mexe, não. Não deixa não, mãe. Deixa a Andressa... Tô com medo de levar pito. Deixa a Andressa entrar na sua mente não, Biani. Não deixa isso não. Olha, enquanto a Abby vai fazendo o nosso creminho aí, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a nossa massa, tá? Então eu tenho farinha de trigo, manteiga. Pode colocar ela em ponto de pomada, que é mais fácil depois... É mais fácil pra você mexer, tá? Manusear. Pode colocar aqui, ó. Pronto. Agora os outros outros outros. É, eu também. Agora o barulho puramente. Tá tudo bem. Ai, Deus. Não tem, Andressa. Panela de borracha que não tem, Andressa. Panela de borracha não dá. Panela de fia, panela de telefone vai riscar o telefone. Vai, Andressa. Você percebe que Andressa é uma boa dona de casa. Ela é uma boa dona de casa. Ela manja bem. Tem uma panela que não faz, ela não tem. Ela manja, ela manja bem. De prástico, não dá. De plástico, é. Mas tudo bem, Andressa. Tinha de vidro, né? Antigamente a mãe de vidro tinha de vidro. Tinha. A minha mãe tinha o conjunto, era chique. É, minha mãe também. Eu vou falar, para que não existe mais? Tinha frigideira? Não mesmo. Vision. Vision. Nossa, eu achava tão bonito. Não era bonito, meu? Eu também achava tão bonito aquilo. Eu gostava da frigideira, que era grandonona. E o mais legal é que eles ensinavam, eles falavam assim, se quebrar, tá de boa. É. Porque pedacinhos pequenos. E era muito legal essas coisas. A panela esquentava. Nossa. Queimava arroz facinho. Mas é por isso que não saiu do mercado. De vidro não dá. Mas era bonito. Era bonito mesmo. Vision. Era bem bonito. Minha mãe também tinha. Todo mundo tinha essa panela. Todo mundo tinha. Era bem bonita. Ó, então eu mexi aqui a farinha com a manteiga, tá? Fiz a nossa famosa farofinha. Faça, 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 faça. Vou botar aqui o açúcar. Pronto. Misturei o açúcar. E vou entrar agora com ovo e com uma gema, tá? Ó, Andresa, quando o creme vai encorpando, o barulho diminui. Pode desligar, Biane, que tá lindo. Tá lindo. Tá lindo, Biane. Muito bem. Olha que creme maravilhoso. Que maravilhoso. Lindo demais. Lindo demais. Aí, Ab, ó, você vai mexendo essa massa aqui. Gente, não desista da massa, tá bom? Não desista dessa massa. Tem bastante manteiga aqui, ó. Olha que tá bonito, hein? É, eu tô continuando porque você fala que fica quente. É, isso é importante. Exatamente, essas panelas boas aí, ó, é assim mesmo, tá? Aí, gente, ó, vai mexendo a massa, vai mexendo a massa, vai mexendo a massa, tá bom? Vai colocando aí, não desista da massa. Tem bastante manteiga aqui pra gente derreter ainda. Depois que ela vai ficar uma massa bem homogênea, bem homogênea mesmo, você vai deixar ela descansando. É muito importante esse descanso, tá? Porque como a gente sova bem essa massa aqui pra poder derreter tudo muito bem, o açúcar vai derretendo também com a temperatura da mão. E aí, ela precisa descansar, porque ela desenvolve o glúten e aí ela traz elasticidade. Nesse caso aqui, elasticidade não é bom, tá bom? Porque senão a sua torta vai diminuir quando assar, beleza? Aí, Yaga, eu vou mostrar pra vocês a textura que ela fica, tá? A textura da massa, ó. Depois que ela descansa, tá vendo, ó? Ela fica durinha, porque tem bastante manteiga. Tem manteiga. E é assim que é pra ficar, tá? Aí, ó, pra você deixar ela bonita, fazer um cortinho bem legal, né, na sua... Tá vendo? Ó, ela fica dura, tá? Você vai pegar ela, vai colocar no meio de dois plásticos, vai abrir com um rolo e vai deixar bem lisinha. Aí você pode colocar numa assadeira, como eu fiz, menor, assim como essa, ou pode fazer uma grandona daquela, tá? Essa receita dá pra você fazer uma grandona daquela ali, ou dá pra fazer quase 10 dessas pequenininhas. Nossa, bastante. Então rende bem, tá? Rende bem mesmo. Boa. Aí, tá vendo, ó? Faça isso aqui. Então essa massa, até botar na sequência aqui pra você ver, ó. Essa massa aqui, virou essa aqui, você abriu e aí você colocou na sua assadeira. Lembrando que você precisa deixar uma parte dela pra poder tampar, pra fazer a tampinha. Mas, chefe, sobrou, eu faço o quê? Asse igual bolachinha, que fica gostoso, tá? Vaza assim, ó, que fica bem bonitinho como bolachinha, certo? Certo. Aí, Biane, pra montagem da nossa torta, claro, eu não posso usar esse creme quente, né? Porque eu vou colocar aqui, é uma massa à base de manteiga, vai desandar e não é legal. Tá. Tem que usar o creme frio, tá? Eu já tenho um prontinho frio aqui, ó. Tá aqui, ó. Achou! Tá aqui o creme, ó. Mas tá aqui o creme, pronto. Nossa, cremão, hein? Não é? Que bonito. Fala a verdade? Fica bonito, né? Só que ele não tá cozido ainda, não tá 100% pronto. Então não pode beliscar. Não, porque se você comer agora, você vai sentir um bom pouco do sabor da farinha ainda, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Ele não tá pronto, não é um creme pra você colocar, como eu falei, num sonho. É pra você levar pra assar esse creme. E se você faz o outro de amido e coloca pra assar, ele talha no forno. E aí não é legal, porque aquele com amido, quando ele cozinha aqui, quando borbulha, aquele sim está pronto. Dá pra você utilizar. Nesse caso aqui, a base de farinha de trigo ainda não está pronta. Vai continuar lá no forno. Vai continuar no forno, tá? Aí, ó, pra gente fazer essa torta de cereja, que é uma delícia, cereja, escorre bem aquele líquido da cereja, tá? Tá, mas não precisa lavar, né, chefe? Não precisa lavar, não. Nesse caso não precisa, tá, Ab? Coloca aqui bastante cereja, ó, capricha aí na cereja. Vem com o creme, ó, faz essa bagaça aqui. Esse creme é legal. Não é? Arrasou! Deixa eu pegar mais patulinho aqui, ó. Uhul! Uhul! Esse é o rei. Marcia é o rei das paródias, não é? Das versões. Das onomatopeias que ele coloca pra gente. Exatamente, Ab, exatamente. Obrigada, hein? De nada, querido. De nada, de nada. Ó, espalha bem esse creminho. Pronto, desse jeitão. Vou deixar essa cereja pra gente poder depois dar uma decorada. E aí você vem com a massa aberta pra gente poder tampar. Ó, tira devagarzinho, delicadamente. Vem aqui com a assadeirinha, ó, trazer pra cá. E aí você faz isso, ó. Tá vendo? Como você vai fazer várias, vai sobrar, tá? Ó. E daí você vai amassando de novo. E aí você vai amassando de novo, exatamente. Ó, tirou. Tá vendo, ó? Aqui. Olha que beleza. Ah, que legal. Ficou. Nem sofreu. Nem sofreu. Fácil, né? Fácil. Você pode congelar essa massa também. Ela pronta assim, você pode congelar de boa, tá? Já assada. Não, ela assim você pode congelar. Assim mesmo? Pode. Você amassa bem a bolinha, congela também, que dá pra você... Se você quiser guardar, não quiser utilizar tudo, dá pra você congelar. Aí, ó, com a... né? Faz uma pinçazinha aqui, só pra poder grudar bem na lateral. Ó. Pronto. Vai todo lá. Já era. Porque ela gruda fácil. Uma coisa importante que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer uma chaminé. Tabe? Porque ela precisa respirar essa massa. Porque aqui dentro vai gerar um pouco de vapor. Então pode ser que ela suba a tampa e ela rache, ela rasga. Então é importante a gente fazer uma chaminé. Como? Vem com uma tesourinha, com uma faquinha, ó. Pode fazer um furinho assim, um xizinho assim. É o suficiente, tá? Ou pode furar também. Toda ela você que manda. Aí a gente vai passar ovo. O importante é que é o ovo inteiro, não só a gema, tá? Porque se passar só a gema, vai ficar tostado. Mas as laterais não vão estar prontas ainda. Vai ficar crua. Então é importante passar todo o ovo. Vem com o ovo, ó. Assim. Passa aqui, ó. Pode caprichar bem, tá? Toda a sua extensão. Aí que legal, ó. Quer fazer uma decoraçãozinha igual eu fiz ali com o garfinho, ó. Tá vendo, ó? Vem devagarzinho. Não é pra furar, tá? É só pra riscar o ovo, ó. Com o garfo assim, ó. Tá vendo, ó? Ah, isso aí que fica assim. Não precisa furar a massa, tá? Só mesmo pra riscar, ó. Ó. Fácil? Tranquilo? Vai levar isso aqui pra assar. Forno a 180 graus. Isso é importante. Forno sempre aquecido, tá? Sempre quando você vai trabalhar com forno, mantém ele aquecido antes. Liga a 180 graus. E deixa assando essa torta uns 40 minutos. 40 a 45 minutos. Porque ela precisa assar bem. Isso é muito importante, tá bom? Porque o creme de fora vai borbulhar, o creme de dentro vai borbulhar, ele vai cozinhar, vai sair o vapor por essa chaminé e a massa precisa tostar também. Porque senão ela fica com sabor de massa crua. E aí não é legal. Fechou? Fechou. Combinou? Então tá bom. É o mesmo esquema daquelas tortinhas lá que tem de moranguinho, né? Eu já comi umas com a massinha e ficava assim. É, exatamente. É. Fica crua, não fica? Fica crua. É, então. Sabe por quê, Abel? Porque as pessoas têm medo de assar as coisas, parece. É. Ai, tá bom, não tem que assar, gente. Porque se você não assa, fica com gosto de comida crua. Ele perde até a crocância. Perde a crocância, exatamente. Principalmente onde tem o líquido ali naquela parte de junção, aquela parte fica um pouco mais grossa e aí vai o líquido, vai o creme, não assa direito. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Verdade. Ó, olha que bonitinha. Nossa, bonitona. Tá vendo aí que legal? Bonitona. Bonita, né? Pronto, vamos tirar aqui. Vamos ver se... Aí, ó. Olha, que belezinha. Ó. Tá bom. Tá bom? Ela falou o quê? Tá bom. Ele respondeu você, Andressa. Ela falou que a gente pode ler mensagem antes de cortar. É que o meu deu uma chamba. É, deu uma chiadinha. Deixa eu soltar aqui, só prender um pouquinho. Então já vou ler aqui, ó. Mandou a belezinha. Da Dalva, de Cariacica, Espírito Santo. Chefe, Léo, é impossível não apresentar... Ó, não aprender a cozinhar com você. Ah, obrigado. Tudo muito bem explicadinho. Aê, Dalvinha. Obrigado, Dalva. Obrigado. Um beijo pra você, querida. Muito obrigado pelo carinho. Olha, Flavião. Que delícia. Que delícia. Flavi. Nossa, como eu gosto de feijão. Que coisa mais linda desse feijão, Brasil. Cris até se tremeu aqui. Flavi, que é de Fortaleza, Ceará. Boa tarde. Esse é meu feijão carioca com pedaços de carne. Gente, olha que cremoso, Léo. Deu água na boca. Como é bom feijão, né, cara? Eu adoro feijão, sabia? Nossa. Arrasou, Flavi. Bom demais, bom demais. Olha, que bolão lindo. Luciano Nascimento. Boa tarde, chefe Léo Yabe. Esse é o bolo pão de queijo que eu fiz. Ah, que legal. Eu gosto vocês todos os dias. Grande beijo. Luciano, ficou incrível. Olha, Luciano. Nossa, faz tempo que a gente fez esse pão aí. É mesmo. Muito tempo. Um abraço, Luciano. Ficou lindo o pão, viu? Ficou lindíssimo. Muito legal, muito legal. Glauciane Leite, tá assistindo a gente. Estou assistindo vocês doida para comer essa parmejana de pouco. Com abraços. Glau, tava, ó, deliciosa. Tava topzera. Demais da conta. Bora ver? Vamos cortar no meio aqui, ó. Bora. E a massinha, né? Base de manteiga, né, Abi? Eu gosto. Olha que bonitinha fica. Rechiuda, fininha, ó. Olha a massinha fininha, exatamente, Abi. Tá vendo aqui a junção aqui, ó? Deixa eu ver se o Cris consegue pegar bem aqui, ó. Ó. Ó, aqui pode ser também. Bom demais. Pode ser também. Aqui, tá vendo aqui, ó, onde eu tô com o dedo, ó? Tá vendo? Tá assada. Exato. Isso é muito importante. Às vezes a gente falha aí. Fica muito grosso, tem aquele gosto de sabor de farinha. Se faz bonitinho aqui, ó, já era, papai. Já foi. Olha que pedacinho pequeno. É, pedacinho humilde, Gabi, humilde. Pedacinho de leve. Só um pedacinho pequenininho. Vou deixar essa cortada pro Cris fazer aquela imagem linda. Pra ele fazer aquela imagem. A imagem é essa de Cris. Vamos ver aqui, ó. Nossa, muito fininha essa... Muito fininha a partinha de cima também, que delícia. Bora ver. Nossa. Hum, fica bom, hein? Ela fica... Sofisticada. Caramelizada, né? Caramelizada. Então, é porque assou bem, né? Nossa, ficou muito boa, Léo. Não é? Ó. Muito boa. Nossa, é leve. A massa é leve. Arrasou. Bom demais. Gente, não tenha medo de assar a massa, por favor. Tá bom? Se não, você vai comer, você vai achar ela amassuda. Exatamente. E ela ainda vai ficar meio molhada ainda. É, não vai ficar legal. Dependendo do recheio, é. Asa bem. Hum, louca. Boa, né? Ó. Nossa, eu que sou a doida da bordinha, tá incrível. Eu adoro essas beiradinhas. É, não sei, né? Como eu tava mexendo na imagem aqui, eu limpei aqui. Nossa, adorei, viu? Muito bom. Nossa, é delicioso. Ó. 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 Ó.